Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala, e hoje vocês me acompanham em mais um episódio do jogo Neck, e acabei de adquirir o meu mais novo poder, a manipulação do metal. Rapá, mas que ímã que é esse aí? Quase que teletransportou o metal ali de tão rápido que ele saiu de mim, não dá pra pular por aqui, eu tô muito pequeno, então vou ter que encontrar mais metal em algum lugar, vamos ver se eu acho. Ó, tem uma alavanquinha aqui, que eu... Ah, eu desligo o eletroíma ali, desliguei o eletroíma, meu metal caiu e agora eu posso recuperá-lo. Primeiro deixa eu enfrentar esse cara, porque eu tenho que enfrentar ele, senão não abre ali a grade pra eu poder pegar o meu metal que caiu do eletroíma. Ah, tava na cara de ser uma portinha escondida aqui. Mais uma peça que eu vou pegar, vamos ver qual que é o mecanismo. Detector de segredos, faltam duas peças pra eu montar o detector de segredos, ainda não montei nenhum equipamento e acho que já podemos dizer que o mais relevante desse jogo, ou o maior destaque desse jogo, é a evolução do jogo, tem uma curva de evolução assim, muito considerável, muito expressiva. Eu tô fazendo diversos vídeos desse jogo e todo vídeo é uma novidade, é impressionante. Acabei de conseguir esse poder novo, poder de acumular metal, manipular metal, já apareceu o eletroíma, tem esse imã aqui no chão agora também. Isso aqui é novidade, vamos ver o que que é isso. Deve ser uma máquina de reciclagem de metal, sei lá, olha só. Tá marcando ali talvez o peso do metal, não sei, não foi suficiente, vamos lá pegar mais metal. Pronto. Ainda bem que tem metal infinito aqui nessa parte. Jogo mais metal aqui. E é exatamente o que eu estava pensando. Ali é uma máquina de reciclagem, você tem que jogar uma quantidade de metal ali e quando chega aquela quantidade estipulada, a quantidade padrão, ele faz a caixinha de metal e deve mandar pra reciclar, mandar aí pra produzir novos equipamentos. Eu estou aqui numa fábrica, por incrível que pareça, isso aqui é uma fábrica Goblin, mas não parece uma fábrica Goblin. Nossa, tá roubando todo o meu metal ali, o eletroíma. Na verdade esse aqui não rouba meu metal, mas ele me trava, ele fica me segurando ali. Olha só, eu fico lentinho, eu fico devagar. Ele não tira meu metal, esse imã aqui no chão não tira meu metal, só que ele me imobiliza. Na verdade ele tenta me imobilizar, eu consigo me mover, mas consigo me mover muito mais lentamente. Vários componentes novos, só nessa fase aqui que eu estou mostrando pra vocês. Sempre novidade nesse jogo, muito legal. Estou gostando bastante mesmo do jogo. É, com certeza essa quantidade de metal aqui não vai ser suficiente. Então eu vou ter que voltar lá onde eu peguei o metal, pegar mais metal, trazer mais metal pra aqui, pra ter aquela quantidade mínima de metal pra ele fazer o caixotinho pra reciclagem. Essa construção aqui, ela é diferente de qualquer outra construção Goblin que eu encontrei até então. Todas as construções Goblins, elas são no estilo meio Warcraft. Aqueles Warcraft, os Orcs do Warcraft. Todas as construções é naquele estilo. Até então tinham sido naquele estilo. Essa construção que é Goblin, ela é diferente. Ela tem uma arquitetura mais humana. Parece mais as arquiteturas que a gente vê nas construções humanas. O que aponta que provavelmente a gente vai encontrar aqui quem está por trás disso. Se é o Vitor, se é a Morena lá, se a Charlotte tá por aí. Ainda bem que esses imãs aqui não roubam. Nossa, como tá difícil eu passar aqui. Ainda bem que não rouba meu metal. Preciso colocar mais metal aqui pra fazer o novo caixotinho. Olha só, ele vai marcando lá em cima. Ai, que nocego. Dei a volta no mundo, era só cair aqui. Voltei tudo. Dei a volta no mundo lá por onde eu vim. Era só ter caído aqui. Eu fui deixar pra lá as pedras solares, porque eu tenho bastante já. Já tô no máximo de energia que eu posso ter das pedras solares. Quis dar a volta e me estrepei. Vamos pegar esse Goblin verde. Esse aqui é grandão e é bonito a armadura deles. As armaduras metálicas são todas bem brilhantes. A textura que tem aqui dos metais é muito bonita nesse jogo. Muito bonito mesmo. Muito bom. Mas, o que eles estão fazendo aqui? Mais uma portinha. Mas, aqui tem pedras solares também. Nem precisava, porque já tô no máximo. Enquanto eu não construí aquela bateria solar pra eu poder ter o dobro, vai saber quando que eu vou conseguir todos os componentes, se eu já passei por eles. Nossa, esses Goblins estão com armaduras tão brilhantes. Eles estão parecendo os Cavaleiros do Zodíaco, de tão brilhante que estão as armaduras dos Goblins. Mais uma chavinha ali, não quebrei a porta porque tem pedra solar ali, não adianta eu ficar pegando pedra solar. Não tem problema eu quebrar também, porque eu não vou passar por aqui de novo. Se eu morrer, as pedras aparecem de novo, então eu não quebro só pra não ficar perdendo tempo. Mas, se quiser quebrar tudo, se quiser passar quebrando tudo, não tem problema nenhum. Estão atalando as peças em tanques e outras armas? Estão atalando as peças em tanques e outras armas. Vocês viram que eu tomei muito dano agora, porque eu não tô nem preocupado com dano. Porque eu volto aqui, recupero o meu metal. Pronto, olha lá. Perdi um pouquinho de vida, recupero o metal, volto lá. Se aquele cara me acertar mais 10 vezes, não tem problema. Volto ali, enquanto tiver aquela sucata próxima a mim, não tô preocupado com dano não. E o neck tá muito grande. Olha só o tamanho do neck. Mais uma unidade aqui de reciclagem de metal. Parece uma máquina de lavar roupa, né? Essa unidade de reciclagem de metal. Não, não tem problema. Perceberam, né? Tem uma sequência, essas placas magnéticas. A partir do momento que você pegou a sequência, você se antecipa a ela e você não vai tomar dano. Dificilmente vai tomar dano. Fica mais fácil, pelo menos, pra você enfrentar ali os goblins. Nossa, ficou grande agora o neck, hein? Pelo amor de Deus. E eu tô curioso agora pra saber quem é que tá por trás disso. Porque é claramente uma construção humana isso aqui. Tem que ter um humano por trás disso aqui. Ou alguma coisa aí que nós vamos entender. Ou uma entidade aí antiga dessas relíquias. Sei lá. Mas provavelmente porque a arquitetura dos locais das relíquias são diferentes. Então tem que ter um humano aqui por trás. E eu quero saber qual é a história, né? Por que que o humano tá fazendo isso? Pra gente entender um pouquinho a história. Entender quem que é o bom, quem que é o ruim. Porque você tem dois lados. E o lado bom, geralmente, é o lado que a gente tá. A gente não se preocupa muito em entender o outro lado quando a gente tá em guerra. Então vamos tentar entender aqui quem que é o vilão, quem que é o mocinho. Se é que tem vilão e mocinho. Às vezes você tem dois lados certos. Dois lados que estão tentando proteger o seu povo. Estão tentando melhor pro seu povo. E acaba mesmo assim surgindo uma guerra. Pegar mais um pouquinho aqui de metal. Porque já vi que tem a máquina ali de reciclagem. Pra ver se de uma vez só eu encho ela dessa vez. Ah, eu sabia que voltando pra esse lado aqui é tipo o Mario, né? Quando você vê o lado esquerdo assim. Olha, isso aqui é novidade. Água marinha. Com poder de relíquia. Pode aumentar o poder. Ah, pode aumentar o poder do soco, né? Que dele. Só que eu tenho que achar mais nove. Nossa, não vou achar mais nove nunca, né? Achei a primeira agora. Como que eu vou achar mais nove? Nunca. Será que no começo de cada fase tinha isso? Se eu olhasse pra esquerda, sabe Deus. Quebrar a caixinha aqui. Pegar novas relíquias. Ai, meu Deus, quase que me acerta a machadada. Pegar novas relíquias. Tava demorando pra eu morrer nesse jogo. Geralmente eu morro bastante. Eu não morro bastante não, mas é comum você morrer nesse jogo. E não esqueça aí de olhar na descrição do vídeo. Que eu deixo sempre várias informações relevantes ao jogo ou ao vídeo aí na descrição do vídeo. Tem, por exemplo, minha fanpage facebook.com.brcjbr oficial. Curte lá minha fanpage que eu posto muita coisa legal e tô sempre conversando com o pessoal também na fanpage. Tem meu canal primário, meu canal secundário. Tem o Twitter. Tem a loja onde eu peguei o jogo, que é a Evirton. Onde eu peguei o meu Playstation 4 também. A loja super segura. Pode ficar tranquila. Caramba. O cara deu uma rajada ali de luz. Ali um plasma. Sabe Deus o que que é. Olha só. Parece um plasma ali. É plasma pra todo lado. E aí E aí E aí E aí E aí Olá, doutor. Charlotte! Mas como? Quer saber o que houve depois de me deixar para morrer? Espera, o quê? Depois que eu caí no precipício, os goblins me acharam e me levaram ao líder deles, Gundahar. Ele recuperou minha saúde. Bom, quase toda. Enfim, essa perna nunca mais ficou a mesma. Charlotte, procurei por semanas. Se eu não te encontrei, é porque você já tinha ido? É o que você diz. É a verdade! Então, e tudo isso? Gundahar precisava da minha ajuda. E eu o ajudei. Primeiro fiz armas e armaduras melhores, para que ele pudesse se defender contra tribos de goblins que queriam machucá-lo. E depois, fiz outras coisas. Sabe que as armas que construiu foram usadas contra nossos povoados? Eu sei, agora. Acho que Gundahar deu um jeito nos inimigos nas tribos dos goblins, e depois começou a procurar um jeito de se vingar dos humanos pelas guerras de cristal. Assim que eu soube, eu parei. Charlotte, sinto muito por tudo isso. Mas não importa. Nós estamos juntos agora. Por favor, não temos muito tempo. Venha comigo. Não. O quê? Por que não? Sei que causei muito sofrimento e destruição. Não sou mais adequada à companhia de humanos. Não seja boba! Não! Entendi. Se você mudar de ideia, por favor, me chame. Não importa onde eu estiver, irei até você. Eu prometo. Adeus, doutor. Ah, eu sabia que tinha um humano por trás disso, né? E tinha que ser a Charlotte. Em algum momento, a Charlotte deveria aparecer. Eu achei interessante os aviões ali onde estava a Charlotte. Tinha as partes metálicas extremamente polidas, brilhante. Nossa, mas precisa. Pra que se preocupar em polir tanto? Deixar um espelho ali as partes dos aviões? É importante, porque quanto mais polido, quanto menor a rugosidade tiver ali a superfície do teu material, menos arraste você tem do ar. Então, quanto mais polido, mais fácil pra ele voar. Se você tem mais superfície, se eu tenho uma superfície lisa, e eu chego lá e faço um monte de buraquinho, por exemplo, nela, eu tiro uma parte plana, coloco uma parte côncava, eu tô gerando mais superfície. Eu tô criando mais superfície. Quanto mais superfície, mais arraste. Em tese, a velocidade de um fluido em contato com uma parede sólida, esse fluido tem a mesma velocidade dessa parede sólida. Então, isso vai gerar um arraste do teu... Vai diminuir, né? A aerodinâmica do teu avião. É melhor ficar para trás para não ser eletrocutado. Melhor ainda. Encontro você no topo daquela colina. Acho que é lá que encontraremos, Gandahar. Ser eletrocutado aqui seria um fim adequado. Ela não me ama mais. Bom, eu não sou humano, mas parece bem mais complexo do que isso. Agora você deve ir antes que comecem os fogos de artifício. Tá bom, tá bom, tá bom. Já estou indo. Anda. Nem me lembro, sou um... Perdi o amor da minha vida. E novos componentes. Sempre novos componentes no jogo. Isso aqui é novidade. Nem sei direito o que isso aí faz. Eu acho que talvez só extraia minhas peças. Pelo sim, pelo não, vou tentar pular. Aqui está na cara, que é uma portinha escondida. Mais um pedacinho de um componente que eu vou pegar. Mais uma peça, aliás, de um componente. O que é isso aí? Bateria de pedra solar. Falta um. Será que algum dia eu vou montar um desses componentes que eu não monto nenhum? Até agora eu não montei nenhum. E você aí que está curtindo o trabalho do canal, está curtindo o vídeo, não esqueça, deixa seu gostei aí no vídeo. É um cliquezinho só que você dá e você me ajuda muito na divulgação do vídeo. Agradeço muito mesmo. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, porque tem vídeo novo sempre. Então inscreva-se aí no canal para você não perder os próximos vídeos. Eu vou pegar mais uma caixinha, mas acho que nem adianta, porque eu acho que eu não consigo acumular mais metal do que isso. Tomar cuidado ali, ó. Eu posso perder um pouco de metal, porque eu deixei caixa ali atrás. Olha lá, perdi um pouco de metal, mas também pouca coisa. Nossa, e aqui eu vou ter que passar pelo ímã. Não vai ter jeito. É, não tem jeito de tentar bater. Não, não deu para bater em cima. Perdi todo o meu metal. Era isso que eu queria mostrar para vocês por enquanto. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e o jogo. Estou gostando bastante do jogo. Recomendo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu mesmo, galera. Até mais. Fui! E aí Obrigado.